Dois jovens foram presos pela polícia militar na noite de ontem em São João do Oriente. Eles roubaram a arma de fogo da vítima e ainda atiraram contra ela. Carlos César da Silva Júnior, de 19 anos, e Jackson Rodrigues da Cruz, de 18, foram presos no córrego Taquará Sul, zona rural de São João do Oriente. Eles chegaram a abordar um homem de 75 anos na parte externa da casa em busca de uma arma de fogo que ele teria. Quando a vítima disse que pegaria o revólver para entregá-los, um dos jovens efetuou quatro disparos com a arma de fogo que ele já possuía, tomou a arma da vítima e fugiu. Foram efetuados quatro disparos na vítima, sendo que dois acertaram a região da cabeça, uma na teça e o outro no lado frontal. Um tiro acertou no peito e o outro na nuca. A vítima foi socorrida no pronto atendimento e de lá foi encaminhada para Ipatinga, para o melhor atendimento médico. Nisso nós deslocamos até a residência, onde aconteceram os fatos, e lá, próxima à porteira, na entrada da propriedade, encontramos uma espingarda. Essa arma foi apreendida e a guarnição deslocou de volta para São João do Oriente, onde buscou levantamentos acerca da autoria. Cercamos a casa do Junim, onde foram encontrados lá os dois. Foram apreendidos uma espingarda calibre .36, dois revólveres calibres .22 e .38, nove cartuchos, um aparelho celular, R$ 50,00 em dinheiro e uma motocicleta. Havia escondido as armas na casa da avó. De imediato nós deslocamos para a residência da avó dele, onde enterrada numa areia e estavam envolvidas em uma sacola. Tanto a arma utilizada, que era o revólver calibre .22, com capacidade para sete tiros, havendo três munições intactas, todavia elas estavam picotadas, parecia ter tido nega no disparo, e o revólver .38, com cinco munições intactas, que era da propriedade da vítima, que foi roubado no local. Uma casa na rua Francisco Vitor de Assis, local popularmente conhecido como Morro da Lagartixa, no bairro Esplanada, foi alvo de uma operação militar na última sexta-feira. Após denúncia anônima, os militares se empenharam e conseguiram apreender um menor, uma arma de fogo e aproximadamente oito quilos de maconha. Onze barras de maconha pesando sete quilos e meio, vinte e quatro buchas de maconha prontas para comercialização e uma sacola contendo oito tabletes da mesma droga foram apreendidos pela equipe do Tático Móvel da Polícia Militar, no bairro Esplanada. Esse revólver calibre .32, com cinco munições intactas, touca ninja, R$ 64,00 em dinheiro e essa balança de precisão, também foram conduzidos à delegacia. A Polícia Militar planejou uma operação, onde deslocaram várias viaturas para o local e fizemos o cerco da residência e durante as buscas foi localizada aí uma certa quantidade de drogas. A Polícia Militar, diante das informações que chegam da população, tem dado credibilidade, então, novamente, gostaríamos de enfatizar a importância das denúncias anônimas para o êxito do trabalho da Polícia Militar. Um menor de 17 anos envolvido no ato infracional foi apreendido durante a operação antidrogas. O jovem já foi conduzido à delegacia outras vezes e havia deixado há alguns dias um centro de internação de adolescentes em Governador Valadares. Em conversa com a genitora deste menor, ela nos afirmou que ele há poucos dias foi liberado pela Justiça, então, essas denúncias surgiram poucos dias depois que ele saiu aí do centro de internação de menores. Ele estava na cidade de Governador Valadares. Uma colisão envolvendo dois veículos de passeio fez uma vítima fatal. O acidente foi registrado na tarde de ontem, na MG 425, no quilômetro 67, em Entre Folhas. O grupamento de bombeiros civis de Caratinga socorreu os ocupantes do veículo Santana. O condutor João Pereira de Souza, o filho dele, Josinélio Amorim de Souza, de 30 anos, que morreu no local do acidente, Ana Maria da Costa, de 49 anos, Alice Amorim de Souza, de 32 anos, e uma criança de um ano, Sofia Costa Morim. Com exceção de Josinélio, todas as vítimas foram encaminhadas ao pronto atendimento municipal e à Casa de Saúde União de Caratinga. Foi constatado que havia quatro vítimas em um dos automóveis envolvidos. Uma já se encontrava sem vida e outras três com vida. Então, foi adotado os procedimentos cabidos e encaminhado ao pronto atendimento municipal. No automóvel Fox, que seguia de Caratinga com destino a Entre Folhas, estavam a condutora Renata Rodrigues Faria Souza, as passageiras Jane Faria de Paiva e Silva, de 45 anos, e Janaine Rodrigues Faria, de 21. De acordo com relatos da condutora polícia, ela fazia uma curva à esquerda, quando foi surpreendida pelo outro veículo, que rodou na pista e foi ao encontro do carro conduzido por ela. Às vésperas do Dia dos Pais, a instalação de uma feira itinerante na cidade, formada por comerciantes de um famoso polo de vendas de São Paulo, chamou a atenção de curiosos compradores e causou indignação de comerciantes da cidade. A Feira do Brás conseguiu autorização da Prefeitura de Caratinga para se instalar na Praça da Estação no último sábado e domingo, concorrendo diretamente com comerciantes caratinguenses que pagam impostos, aluguéis caros e geram empregos para a cidade. A Câmara de Dirigentes Logistas se manifestou por meio de nota, repudiando esse tipo de comércio, e informou que irá protocolar um pedido de informação na Prefeitura para saber os motivos que levaram a administração municipal a liberar alvará de funcionamento para a feira. Visando incentivar as vendas no Dia dos Pais, a CDL lançou uma campanha e até alterou o horário de funcionamento das lojas para dar mais comodidade aos clientes, mas a presença da feira causou insatisfação entre os lojistas. Até o fechamento desta edição, nossa equipe de reportagem ainda não recebeu uma nota resposta da Prefeitura de Caratinga. Nós vamos continuar aguardando e voltaremos a falar sobre esse assunto. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí! O Uniãocurrenante O Uniãocurrenante